Música Dream Beats Música Eu já notai Que tu anda estranho Diz-me o que mudou Nada que eu faço Para ti tem valor Eu não entendo porque não paras de agir assim De agir assim Tudo que eu queria era que tu cuidasses de mim De mim E depois de tudo o que fizeste eu não desisti Não desisti De ti E eu te amo E não consigo E apesar de tudo eu quero ficar Contigo Contigo Quero ficar Contigo Quero ficar Contigo Quero ficar Quero ficar Contigo Quero ficar Cada dia que passar Eu tento encontrar uma solução para nós Mas tu não ajudas Diz-me o que tu queres Fala comigo Fala comigo Porque eu não consigo Porque eu não consigo Diz-me porque eu já tentei Porque eu já tentei Abre-te comigo Abre-te comigo Abre-te comigo Contigo 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 quero ficar, quero ficar Contigo quero ficar Contigo quero ficar, quero ficar Contigo quero ficar Contigo Contigo